Oito militares chegam no veículo. Um deles desce e assinala que está com problema. De repente, o veículo começa a ser desmontado com muita agilidade. Primeiro, tiram o capulho e o radiador. Depois, toda a parte de cima do jip é retirada. Em seguida, vem os eixos. O chassi e as rosas. Dois minutos e trinta e quatro segundos e não tem mais jipe, somente peças. A montagem segue a mesma agilidade. E eles seguem com o veículo. Muito bacana essa demonstração. O evento contou ainda com a formatura e também deu início às celebrações do centenário do batalhão, que é o único em todo o estado.